o efeito da poda das plantas no seu bolso Olá pessoal, eu sou o JK, criador do método da agricultura da abundância e nesse vídeo eu vou falar para você qual é o efeito da poda das plantas no seu bolso muitas pessoas ficam com dó de fazer a poda das plantas, acham que vai maltratar as plantas é claro, se você fizer isso sem a técnica adequada e fora do ritmo adequado, você pode até matar essa planta mas quando feita de forma estratégica, de acordo com a técnica, você vai estar dando melhores condições para essas plantas então existe várias formas e várias dicas que o senso comum trazem para poder fazer poda uma delas é que só pode fazer poda no mês que tem R pois bem, nós estamos agora no mês de novembro, então tem R então será que você não vai fazer poda nesse momento? então, cada planta é uma planta, cada planta e cada organismo agrícola é um organismo diferente e como que esse efeito da poda vai aferir diretamente no seu bolso diretamente na entrada de caixa do seu sistema então, por exemplo, aqui nós temos uma goiaba essa goiaba foi podada ano passado, tá bom? no mês que não tem R nesse caso, tá? mas ela já está aqui cheia de frutos, cheia de botões florais então será que eu não vou podar mais ela? beleza, eu posso podar ela, então eu posso podar algumas podas específicas, tá? por exemplo, uma poda leve de limpeza, esses galhos que já estão secos, certo? então a própria planta, ela se autopoda, tá? então ela mesmo, ela emite os seus galhos e ela mesmo, aos poucos, lentamente vai estar deixando esses galhos posteriormente porque ela vai ver que esses galhos não vão ser galhos produtivos e até que essa planta elimine todos esses galhos, gera um tempo, tá bom? então mesmo não sendo um mês que não tem R eu posso vir aqui fazer uma poda de limpeza então aqui a planta já está na sua estrutura, no seu arquétipo aqui onde nós fizemos aqui toda a estruturação dela, tá? e agora eu poderia vir também fazer uma poda de limpeza e uma poda de manutenção então por que que é importante? qual o efeito que essa poda vai gerar aí no seu bolso? então a planta, ela tem toda essa parte superior e a parte que está no solo, certo? então a parte mais importante da planta é o solo então é através do solo que a planta vai absorver os nutrientes através das suas raízes e é a parte mais importante da planta então o quanto que ela consegue absorver de nutrientes no solo é o quanto que ela vai trazer esses nutrientes e expor na parte superior e está gerando frutos então isso é uma ação complementar então a força que ela tem embaixo, ela joga para cima se ela não tem força embaixo, ela não vai ter força em cima então quando nós fazemos a poda nós reduzimos a área superior dessa planta e o mesmo, vamos falar em investimentos em mesma força que ela vai ter aqui ela vai estar investindo em pequenos galhos então vamos para um exemplo aqui bem prático caso você tenha algum filho aí na sua família vamos para uma suposição caso você tenha cinco filhos você tenha o seu salário, você tenha o seu recurso você vai dividir ali o seu feijão com arroz aí para os cinco filhos, certo? igualmente então caso você tenha dois filhos e o mesmo salário você vai ter condições de dar um feijão com arroz mais abundante para esses dois filhos porque você não vai precisar dividir para mais filhos e assim esses dois filhos vão estar mais servidos vão estar mais nutridos e a mesma coisa na planta vamos supor que ela tem cem galhos então a gente divide, reduz essa quantidade de galhos então ela vai fortalecer esses galhos e aí os frutos que vão estar nesses galhos vão estar mais saborosos e com isso também vai estar dando condições para que ela possa se proteger por exemplo, ao ataque de pragas ao ataque de infestações nós sabemos que não são pragas são agentes otimizadores do processo de vida então ela vai ter melhores condições também de segurança ali para ela qual é esse efeito no seu bolso? o efeito do seu bolso é que você vai estar trazendo melhores condições para que a planta possa produzir em abundância então ela vai ter bastante recurso em baixo e vai estar concentrando esses recursos em poucos galhos em poucos frutos e assim os frutos vão ser mais saborosos mais graúdos consequentemente seus clientes vão gostar muito mais e aí tem uma sacada especial que é o que? além de você utilizar a técnica correta utilizar a ferramenta mais adequada para poder fazer essa foto você também tem que trabalhar aí com os melhores ritmos astronômicos para que você possa trazer esse impulso e esse fortalecimento ainda mais para aquilo que você busca na planta então se você não segue o Semanaço aqui nós temos aqui toda semana o Semanaço com as indicações ao longo da semana quais são os melhores dias para você fazer essa poda tá bom? então com isso a gente observa também o fundamento RTC porque a poda, tá? a poda vai estar diretamente relacionada também ao consórcio da abundância qual planta está do lado? como que eu preciso estar estratificando essa planta? fazendo a poda para poder manter a estrutura da estratificação do meu sistema? então tudo que nós vamos estar fazendo na agricultura nós precisamos olhar para o fundamento RTC que é o fundamento base do método da agricultura da abundância trabalhar com os ritmos astronômicos eu vou fazer a poda? vou fazer a poda vou trabalhar, vou me organizar me programar para os melhores ritmos vou trabalhar as melhores técnicas as melhores estratégias para eu poder fazer a poda no meu sistema e vou fazer a poda alinhada com o meu consórcio da abundância porque de acordo com a sua área de acordo com o seu sistema de acordo com o seu consórcio da abundância você vai poder deixar a copa um pouco mais aberta um pouco mais fechada então tudo que você vai fazer na agricultura você precisa estar observando o fundamento RTC e esse é o impacto diretamente no seu bolso porque você vai estar dando melhores condições para as plantas e você vai estar tendo um maior faturamento então vamos ali que eu vou te dar um outro exemplo super importante de como esse efeito acontece no seu bolso se você gostou desse vídeo já deixe seu like deixe seu comentário aqui abaixo e se você quiser a parte 2 desse vídeo comente aqui parte 2 que de acordo com a quantidade de comentários que tiver aqui nós vamos fazer a segunda versão desse vídeo e trazer para você a parte 2 do efeito da poda das plantas no seu bolso eu sou o Jotakar criado do método da agricultura da abundância um forte abraço e até o próximo vídeo